Você sabe quais são as burocracias que você tem que enfrentar quando você deseja abrir a sua própria empresa, ter o seu próprio negócio? Não sei. Cara, você não sabe. Estou lhe respondendo, não sei. Quer saber um pouquinho mais? Não sei. Vai ficar do solo não sei. É. Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. E esse tipo de burocracia pode variar de cidade pra cidade. Tem cidade que é ruim, mas tem cidade que é pior. Cara, esse é o Brasil, né? Pois bem, o vídeo de hoje é focado nas burocracias. E a primeira delas é referente à razão social, mais especificamente referente à pesquisa da razão social. Razão social é o nome de registro da empresa. A primeira burocracia a ser enfrentada é quanto à consulta da razão social. Tá, e o que seria essa consulta aí? Ela nada mais é do que uma pesquisa que o empresário deve realizar pra saber se a razão social pretendida se encontra disponível para registro. Uma vez pesquisada a razão social, é hora de efetuar a viabilidade. Ou seja, o empresário deve enviar um pedido pra prefeitura municipal para que a prefeitura analise se aquele lugar que você quer exercer o negócio é possível ou não. Se a prefeitura julgar que é possível executar aquele tipo de atividade no lugar onde você quer, por exemplo, no salão que você quer alugar ou dentro aí da sua casa, aí vai ser gerado um código de viabilidade municipal. E esse código deve ser informado lá na Receita Federal do Brasil, porque é lá que eles vão pedir isso aí pra você. E também você vai ter que informar isso aí na Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda aí do seu estado. Então, basicamente, você pede autorização pra prefeitura com o código em mão, se você tiver, aí você vai pra Receita Federal e depois pra Secretaria da Fazenda. Mas cabe aqui uma observação. O pedido só vai ser analisado pela Cefaz caso a empresa tenha no seu objeto social alguma atividade comercial. Como, por exemplo, comércio varejista, atacadista, importação, fabricação e daí por diante. Depois dessa burocracia, é hora de elaborar o contrato social. O contrato social é o documento que elabora os padrões aí da empresa. É ele que vai elaborar os parâmetros da empresa. Como a participação societária, capital social, administração e daí por diante. Empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte são dispensadas de assinatura de advogado no seu contrato social. Essa obrigatoriedade, ela se refere a empresas registradas em cartório. O contrato social é um documento de extrema importância. Por isso, é recomendável contar com a ajuda de um bom escritório de contabilidade pra poder elaborar esse contrato social. Feito isso, é a hora de fazer o registro na junta comercial ou cartório de registro de pessoa jurídica. O órgão registrador vai ser definido pela atividade da empresa. Aquelas a serem registradas no cartório de pessoas jurídicas são empresas com atividades de natureza intelectual como, por exemplo, médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, contadores e técnicos em geral. As empresas registradas no cartório de pessoas jurídicas têm a natureza jurídica de sociedade simples e limitada. As empresas registradas na junta comercial têm a natureza jurídica de sociedade empresária limitada. Depois disso tudo, é a hora de fazer a sua inscrição no seu CNPJ. Atualmente, os órgãos registradores, ao deferirem o registro de contrato social sincronizados com a Receita Federal e Cefaz, já liberam o CNPJ e a inscrição estadual no ato do registro. Menos ruim, né? Mas não pense que parou por aí. Depois, você tem que fazer a sua inscrição municipal. A inscrição municipal é a permissão de funcionamento fornecida pela prefeitura da cidade, na qual a empresa vai atuar. Pode ser conhecida também como cadastro imobiliário, inscrição municipal ou cadastro do contribuinte imobiliário. Com a liberação da inscrição municipal, a empresa estará apta a emitir nota fiscal de serviço. Vale observar que, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é a capital, a inscrição municipal também é liberada no ato do registro do contrato social. Mas isso aí varia de cidade para cidade. Isso aí varia de município para município. Eu apenas falei isso para dar um exemplo. Uma vez que eu estou fazendo esse vídeo aqui na cidade de São Paulo. Depois disso, é a hora de fazer o cadastro na Previdência Social. E claro, vem para a Caixa, você também vem. Fazer o seu cadastro na Caixa Econômica Federal. Após a liberação do CNPJ, o empresário deve enviar o contrato social e CNPJ ao INSS e Caixa Econômica Federal para que os órgãos efetuem o cadastro da empresa. Esse cadastro é necessário até mesmo para empresas que não têm nem funcionário. Pois caso a empresa resolva emitir certidões de regularidade, essa empresa deve estar com os cadastros atualizados. Depois disso, é a hora de ver o alvará de funcionamento e localização. Licença concedida pela Prefeitura, permitindo a localização e o funcionamento do negócio. Para conseguir esse alvará, o empresário também deverá apresentar o abitse e a planta aprovada pela Prefeitura. Depois, é a hora de apagar o fogo. Você tem que ir nos bombeiros. O alvará do Corpo de Bombeiros é um documento oficial que atesta que a empresa possui condições de segurança contra incêndio aos seus ocupantes. É obrigatório por lei para prédios residenciais, comerciais e industriais. Então, na hora de você alugar o imóvel, é de extrema importância você pedir o alvará e dos bombeiros. E também pedir a planta aprovada, para evitar ter dores de cabeça. Ah, e também tem a licença da Vigilância Sanitária. Dependendo da sua área de atuação, a sua empresa, ela também precisa solicitar um licenciamento sanitário e ambiental lá na Anvisa. E essas são apenas algumas das burocracias que você pode enfrentar. Existem outras aí. Mas, em resumo, são essas que você precisa para poder abrir o seu próprio negócio. Isso só para abrir, né? Para gerenciar é outra história. Quer saber como gerenciar o seu negócio? Então, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Já somos mais de 123 mil inscritos. A linguagem dos negócios nunca foi tão simples como é agora. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira e muito mais, fora as diversões e os vlogs, é aqui no canal. Então, inscreva-se aí. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado. Quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí 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 E aí